Boa tarde, estamos aqui no bairro Alberto Castro, no município de Brasileia, para falar exatamente de mais uma invasão. Pessoas que não tem casa para morar. Nossa equipe de reportagem foi chamada por eles para ver essa situação. Olha só, a gente vê aqui, são dezenas de pais de família, são mais de 20 famílias que estão invadindo essa área de terra aqui. Segundo informações, é uma área de terra da Prefeitura Municipal de Brasileia e estão reivindicando aqui exatamente, fazendo esse manifesto, fazendo exatamente essa invasão para adquirir um terreno. Como é teu nome? Meu nome é Alessandro de Melo Ribeiro. Como é que está a situação, Alessandro? Rapaz, mãe, é porque desde criança, meu pai nunca ligou para mim, eu tive essa oportunidade de pegar esse terreno agora, para mim, porque eu tenho um filho aqui, tenho um filho, tenho um esposo também, nós moramos de aluguel, eu vi os pessoal pegando aqui, eu tentei pegar um para mim também, porque eu não tenho terreno para mim, também não tenho condições de pagar um terreno também. E você vive de aluguel? Vivo de aluguel. Tá certo, agora vamos conversar com a senhora, como é que é o seu nome? Raimunda Nonata. A senhora Raimunda, situação também, paga aluguel, como é que é? Paga aluguel, meus filhos todos pagam aluguel, não tem como comprar um terreno, porque não tem um trabalho fixo, e hoje quem não tem um trabalho fixo não pode estar comprando aluguel, porque as parcelas cada mês aumentam um pouco e quem vai ter condições de pagar? A gente apelou para esse local, porque aqui ninguém não sabia quem é dono, depois que a gente meteu o testado e sabe que vamos abrir para ver se consegue um local, apareceu gente da prefeitura já se manifestando como dono. Mas esse é o nosso objetivo, tentar conseguir um lugar para morar. Aqui são mais de 20 famílias? Mais de 20 famílias, todos num objetivo só. Como é teu nome? Maricelio Marcial Azevedo. Eu estou aqui porque eu também não tenho casa, eu sou um empreendedor sofredor, eu preciso arrumar um terreno para construir uma casa para mim, e eu estou com minha irmã, tenho uma filhazinha, aí eu estou querendo que ela venha morar comigo, tá entendendo? Aí, só isso mesmo. Muito obrigado. Nossa equipe de reportagem veio aqui no setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Brasileira para falar com o chefe do setor de cadastro em relação a essa invasão que está acontecendo no bairro Roberto Castro. O Josias, Josué, professor, como é que está a situação? Nós tivemos informação pela manhã de uma invasão, suposta invasão lá no Jatobá, e nós nos dirigimos até o local e constatamos realmente uma invasão no Maravê da Prefeitura. E conversamos com o pessoal, pegamos alguns nomes de pessoas, e estamos agora nos dirigindo da delegacia, como o de praxe, fazer um boletim de ocorrência para enviar assessoria jurídica da Prefeitura para que tome as devidas providências. É uma área verde? É uma área verde da Prefeitura, uma área verde documentada, tem documento, escritura pública, serredão de inteiro teor, tem todas as documentações legais. Qual o tamanho dessa área? É uma área de 2.425 metros quadrados. Dá de fazer muito terreno? Dá, dá para fazer, dividindo direitinho, dá para fazer alguns terrenos, inclusive há um projeto da Prefeitura de construção de algo lá naquela área, e com certeza a gente vai conversar com a população e vamos proceder com os devidos de termos da lei para que seja tomado a devida providência através da justiça. Está aí toda a explicação de Josué Cláudio, ele que é chefe do setor de cadastro aqui do município de Brasileia, em relação a essa invasão. Do município de Brasileia, Almir Andrade, para o Gazeta Alerta.